Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Hoje é dia 7 de agosto de 2020 e eu venho aqui trazer a melhor oferta de passagem aérea pra você Bom pessoal, no dia de hoje a primeira coisa que você deve fazer pra participar dessas promoções aéreas Relâmpago no caso, é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br Como você pode estar verificando na sua tela Que todos os dias eu trago as melhores ofertas de passagem aéreas do dia pra vocês E também alguns pacotes promocionais de turismo, certo? Então hoje a promoção é de todas as companhias aéreas E se você clicar aí no post que eu sempre escrevo todos os dias Você vai verificar que eu sempre coloco um link da promoção Coloco alguns exemplos também de destinos que você pode viajar e o valor deles, certo? Então se você clicar no link, você vai ser redirecionado pra página No caso do Google Voos Que é uma excelente plataforma pra você começar a trabalhar em cima dela E conseguir os melhores preços de passagens aéreas, tá? É muito simples trabalhar com ela Então você vai colocar de onde você é, né? Vamos supor que eu sou de Salvador E eu vou pra, por exemplo, Belo Horizonte E aí, olha que legal Ele já vai falar pra mim os dias, né? E também os valores, né? Que são os mais baratos no caso Olha que engraçado Tá 135 reais a passagem só de ida, né? Ou seja, tá muito barato É uma distância muito grande pra um valor muito barato Então a hora de comprar passagens aéreas é agora Então é só você navegar no Google Voos Que você com certeza vai encontrar a passagem aérea aí Que você está precisando Esse é o momento certo, ok? E fica a dica aí pra vocês Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve agora Porque eu tô precisando muito dessa ajuda aí Pra fazer esses conteúdos diários, ok? Um grande abraço E até amanhã!